Olá pessoal, eu sou Moacir Bernardino Dias Filho, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto atual e de grande importância para a pecuária. Eu vou falar sobre o avanço dos poróbulos nas pastagens brasileiras. O esporóbulos é formado por um grupo de espécies e variedades de capins invasores e são conhecidos popularmente como capim capeta, capim pt, capim lucca, barba de paca, capim barbante, capim bm e outros nomes populares. Ele tem sido nocivo nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil. O esporóbulos índicos é o mais comum dentre essas espécies que compõem esse composto de espécies dos poróbulos. Ele é originário da Índia e é encontrado em todo o Brasil. O potencial invasivo dos poróbulos está centrado em três características principais dessas plantas. A primeira delas é a sua baixa aceitabilidade e valor nutritivo. A segunda é a sua altíssima produção de sementes e poder de dispersão. E a terceira é a alta rusticidade e competitividade dessas plantas. Nós vamos agora discutir sobre cada uma dessas características. Nós vamos começar a falar agora sobre a baixa aceitabilidade e valor nutritivo dos poróbulos. Quer dizer, embora ele seja um capim, ele não tem valor para a alimentação do gado. Normalmente, esse capim só é consumido na sua fase vegetativa, ou seja, antes de iniciar a produção de sementes, antes de ele começar a apendoar. Quando ele é consumido já na fase reprodutiva, quando ele já está florando, produzindo sementes, por ser muito fibroso, ele pode até causar problemas aos dentes do animal. Quer dizer, ele provoca um desgaste prematuro, amolecimento e até queda de dentes, principalmente naqueles animais mais jovens. O teor de proteína dos poróbulos, do capim capeta, ele é muito baixo, variando de 5,5 na fase vegetativa a 4 na fase reprodutiva, ou seja, quando está produzindo sementes. Então, tem um valor nutritivo muito baixo. A digestibilidade in vitro do capim capeta é muito baixa, quer dizer, das suas folhas e colmos. Está abaixo de 50%. As folhas, elas têm uma alta resistência ao cisalhamento, ou seja, o que é o cisalhamento? A quebra para o animal fracionar a folha quando está consumindo. Por ele ter um alto teor de celulose, um alto teor de lignina. E isso inibe o consumo do animal. O capim capeta apresenta uma alta produção de sementes. Ele produz sementes praticamente o ano todo. E essas sementes são produzidas em panícolas, com comprimento em torno de 30 centímetros, quer dizer, um pouco mais de um palmo, ou mais do que isso. Cada panícola, gente, do capim capeta, tem em torno de mil sementes. Uma única planta, para vocês terem uma ideia da capacidade de produzir sementes desse capim, ela pode produzir cerca de 200 mil sementes em um ano. E essas sementes são muito pequenas, como a gente pode observar aqui na foto. Mil sementes do capim capeta pesam em torno de 0,2 gramas. Quer dizer, são sementes muito leves, muito pequenas. E essas sementes, elas nem necessitam de luz para germinar. Elas podem germinar, inclusive, no escuro. E essas sementes, elas podem continuar viáveis, quer dizer, vivas no solo por cerca de 10 anos. Um período muito longo, quer dizer, as sementes que são produzidas hoje, numa pastagem, elas vão continuar vivas, prontas para germinar durante os próximos 10 anos. E uma pastagem infestada com capim capeta, com esporóbulos, ela produz, ou ela tem, melhor dizendo, em média, 20 mil sementes em cada metro quadrado de solo. Ou seja, uma pastagem que está invadida de esporóbulos, tem uma quantidade muito grande de sementes, prontas para germinar, assim que a pastagem apresentar algum problema de baixa, de vigor. Quer dizer, essas sementes continuam vivas por 10 anos ou mais na pastagem, e o número delas pode chegar em torno de 20 mil sementes em cada metro quadrado. Uma quantidade muito grande, que torna você se livrar desse problema realmente muito difícil. Vamos falar agora sobre a alta capacidade de dispersão dessas sementes. Como é que elas se espalham na propriedade para outros locais. Uma característica interessante desse capim é que, sob condições de alta umidade, quer dizer, quando período chuvoso, início da manhã, quando está muito orvalho, essas sementes são expulsas das panículas, cobertas por uma muscilagem. Aqui nesta foto, é uma microfotografia, você pode ver a escala aqui de um milímetro, então é uma foto que mostra um detalhe bem interessante. Aqui você vê a semente saindo, vamos dizer assim, dessa cobertura que ela tem, e esse brilho que vocês estão vendo é justamente essa muscilagem que as torna pegajosa. Então, o período mais úmido do dia, no início da manhã, por exemplo, no período chuvoso, quando está muita umidade no ar, essas sementes entumecem, elas aumentam de diâmetro e são expulsas das panículas. Ou caem no solo, ou aderem a qualquer veículo, pessoa, animal que passe naquele local. Então, com isso, como eu mencionei, elas aderem a máquinas, a implementos agrícolas, como roçadeiras, grades, arados, calçados, roupas e animais. Aqui nesta foto, você vê a semente dos poróbulos aderida a um tecido de roupa. Então, você passa por lá, a semente adere a sua roupa com facilidade. E outra forma de dispersão dessas sementes é a água da chuva, a água da enxurrada, como mostra aqui a foto. Após uma chuva, as sementes estão no solo e essa água vai levando a semente para locais distantes. Então, ela tem uma alta capacidade de dispersão das suas sementes. Agora, eu queria falar com vocês sobre uma característica interessante das sementes dos poróbulos. Primeiro, a gente tem que relembrar, como eu já mencionei, que as sementes são muito pequenas. Mil sementes, elas pesam apenas 0,2 gramas. E uma característica interessante que a gente tem que saber é que a germinação delas é estimulada por variações na temperatura. Então, aquelas variações que existem durante o dia, dia e noite, é que faz a semente, que estimula a germinação da semente. E essas sementes, por serem muito pequenas, elas só germinam, como mostra a foto aqui, quando estão na superfície do solo. Então, se houver uma cobertura, uma camada de solo em cima da semente, embora ela não precise de luz para germinar, mas a variação de temperatura que existe nessa situação, ela é pequena e a planta não emite o sinal, eu digo, a semente não emite o sinal para que ela germine. Então, ela precisa estar na superfície do solo para germinar. Então, se houver uma cobertura de solo, que seja, por mais fina que seja, o solo tem uma capacidade muito grande de proteger, vamos dizer, de diminuir essa variação de temperatura. Então, se a semente, melhor dizendo, estiver coberta de solo, não vai sentir essa variação grande. Então, ela não vai germinar. Da mesma forma, se tiver uma camada de litera, de material morto, ou houver uma cobertura eficiente da pastagem, diminui a possibilidade de germinação. Então, para germinar, tem que haver uma área descoberta de solo, na qual haja essa variação grande de temperatura, que estimula a germinação. Agora, nós vamos falar sobre a alta rusticidade e competitividade do esporóbulo. E essa foto mostra isso muito bem. Ele se desenvolve em condições adversas. Solos compactados, de baixa fertilidade. Aqui, nessa foto, você vê três plantas de esporóbulos vegetando satisfatoriamente nessa situação aqui, que outros capins não conseguiriam germinar e se desenvolver com eficiência. Então, aqui estão os esporóbulos, de uma forma bastante eficiente, vegetando nessa situação bem adversa. E uma característica interessantíssima sobre os esporóbulos, que pouca gente sabe, é que ele tem um efeito alelopático negativo. Ou seja, ele libera substâncias no solo que podem prejudicar outras plantas. Ou seja, os esporóbulos, gente, ele fabrica o seu próprio herbicida. Então, as raízes dos esporóbulos fabricam compostos químicos, substâncias químicas, que podem inibir o desenvolvimento de outras plantas ao seu redor. Ou seja, uma pastagem, quando começa a ser invadida pelos esporóbulos, ele está fazendo um trabalho de eliminar a germinação e desenvolvimento de outras plantas, inclusive do capim desejável da pastagem. Então, essa é uma característica interessante, que pouca gente sabe, mas que os esporóbulos podem possuir e isso pode afetar muito o desenvolvimento da pastagem e, claro, beneficiar o desenvolvimento dos esporóbulos. Esse capim, ele tolera muito bem secas prolongadas. Naquele período seco, ele não morre. Fogo. Ah, eu vou tocar fogo e acabar com os esporóbulos. Não acaba, ele não morre com fogo. O capim capeta que se diz, ele não vai morrer com fogo. Roçar, já vou roçar. Não adianta. Ele não vai morrer por isso. Ah, vou dar um pastejo pesado em cima dos esporóbulos. Ele também não é afetado por esse tipo de situação. E ele se beneficia, em resumo falando disso tudo, de práticas que diminuem o vigor da pastagem. Tudo aquilo que eu fizer, que vai tornar minha pastagem mais fraca, indiretamente eu estou beneficiando os esporóbulos. Agora nós vamos começar a falar sobre prevenção e controle desse capim. Para isso, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa frase que eu sempre digo para as pessoas que têm problema com os esporóbulos. A gente tem que pensar na infestação dos esporóbulos, do capim capeta, capim luca, como uma pandemia que pode matar a sua propriedade rural. Portanto, gente, todo e qualquer esforço de prevenção ou de controle não é exagero. Então, pense nos esporóbulos como sendo uma pandemia. A gente tem já conhecimento sobre isso. Nós passamos por uma situação como essa, do ponto de vista nosso, pessoal. E eu quero que vocês pensem nos esporóbulos como sendo realmente uma pandemia. Então, eu não devo baixar a guarda. Tudo que eu fizer para prevenir ou para controlar não é nenhum exagero, porque essa invasão pode realmente matar a minha propriedade rural, depreciando o seu valor e tornando-o inviável a criação de gado nela. Bom, para falar sobre prevenção e controle, é importante a gente lembrar que uma infestação de esporóbulos, ela começa quando as sementes de uma área infestada invadem uma área não infestada. É importante a gente lembrar que as sementes de esporóbulos são muito pequenas e elas ficam pegajosas quando úmidas. E com isso elas podem aderir a animais, a veículos, a máquinas, a implementos agrícolas, a roupas, calçados. Aqui nessa foto, a gente vê muito bem isso. Uma bota, aqui está com os esporóbulos aderida a ela. Quer dizer, vai ser facilmente transportada para áreas ainda não invadidas pelos esporóbulos. Da mesma forma, a gente vê um tecido de uma roupa aqui, no qual a semente de esporóbulos aderida. Então, ela tem essa facilidade de se transportar. Ou seja, em função dessas características dos esporóbulos, ele geralmente, ele invade uma propriedade pela porteira, pois as sementes e o solo contaminado com as sementes dele são transportadas nos pneus e carcaças dos veículos e implementos, nos calçados e roupas das pessoas, nos pelos, nos cascos e fezes dos animais e na água da enxurrada. Ou seja, os esporóbulos, ele entra de carona, vamos dizer assim, na propriedade rural. Por isso, é muito importante que a gente fique atento para as possíveis infestações dos esporóbulos naquelas áreas de acesso à sua propriedade. Ou seja, ao longo de caminhos, de estradas e principalmente ao longo daquelas cercas com o seu vizinho. Então, os esporóbulos, ele penetra na propriedade, ele entra na propriedade assim como as pessoas entram, assim como os animais entram, os veículos entram. Então, ele tem essa facilidade de ser transportado assim como as pessoas entram na propriedade, assim como os animais entram, os veículos. Então, essa é a forma de invasão desse capim nas propriedades rurais. Em razão disso, quais medidas eu posso ir adotando para prevenir a invasão dos esporóbulos na minha propriedade? Eu recomendo inicialmente que se mantenha uma área de cerca de 10 metros de largura livre dos esporóbulos ao longo de estradas e caminhos na sua propriedade. Por quê? Se eu tenho esporóbulos nos caminhos da minha propriedade muito próximo às áreas de circulação, claro que essas sementes podem aderir a animais, a veículos e a pessoas e cada vez mais ir penetrando na minha área. Então, é interessante que a gente tenha essa área de 10 metros de cada espaço dessa estrada, desse caminho livre dos esporóbulos para evitar que ele pegue essa carona e penetre cada vez mais na minha propriedade rural. Outra coisa, outro ponto importante relacionado à prevenção é que devemos evitar que máquinas e implementos que foram usados em áreas infestadas por esporóbulos sejam usados naquelas áreas que ainda não estão infestadas. Outro ponto importante que tem que ser lembrado é que a gente tem que conscientizar funcionários, visitantes na minha propriedade quanto à possibilidade deles estarem sendo vetores da infestação. Caso eles tenham estado em uma área não infestada, ah, o meu funcionário foi visitar uma área que está infestada de esporóbulos e vem na minha propriedade. Claro que ele vai estar trazendo semente de esporóbulos na bota, nas roupas e pode infestar na sua propriedade. Ah, o meu veículo eu fui visitar o meu vizinho que tem esporóbulos e eu ainda não tenho, eu estou levando os esporóbulos quando eu volto na carcaça do meu veículo, com certeza. Então, são medidas de prevenção que têm que ser observadas. Outra medida de prevenção importante é que se eu adquirir gado de áreas com infestação de esporóbulos ou quando eu não souber a procedência dos animais, o ideal seria colocá-los em um que eu chamo de um pasto quarentena por pelo menos cinco dias para limpar o gado da semente de esporóbulos. Como assim? Esse gado, eu adquiri um lote de gado, esse gado eu sei que veio de uma área que tem muito esporóbulo, em vez de eu ir colocando esse gado na minha propriedade já em áreas que é limpa de esporóbulo, o interessante é que eu tivesse uma pastagem que eu chamo de quarentena para que esses animais pudessem permanecer por pelo menos cinco dias para poder excretar as sementes que poderiam estar no seu trato digestivo, para que poder cair essas sementes que estão aderidas aos pelos e cascos dos animais e com isso diminuir as chances desses animais estarem infestando a minha área. Esse pasto de quarentena que eu chamo, ele deve ser sempre monitorado por aparecimento de infestação. Então, aquele pasto que eu tenho que eu levo meus animais que eu não sei a procedência, eu tenho que estar atento para que se haja infestação nesse pasto eu controle o esporóbulo. mas certamente uma das medidas de prevenção mais importantes é que a gente deve adequar o manejo do pastejo e evitar queda do vigor da pastagem. Ou seja, gente, a gente tem que manter pastagens vigorosas por meio de adubação, periódica, controle de pastejo e com isso a gente evita aparecimento daquelas áreas de solo descoberto. Por quê? São nessas áreas de solo descoberto que o esporóbulo, as sementes do esporóbulo podem germinar e iniciar um problema sério para a minha área. Então, uma das medidas de prevenção mais importantes sem dúvida é manter a minha pastagem vigorosa e produtiva. Agora vamos começar a falar sobre o controle do esporóbulo. Primeiramente, é muito importante que a gente lembre e que a gente tenha consciência que o controle é um trabalho de muito longo prazo e as escolhas de que método eu vou usar de controle ela deve ser feita de acordo com o grau de infestação. Para facilitar essa eu estabelecer esse grau de infestação na minha propriedade rural eu tenho uma sugestão o que eu uso é o seguinte eu tenho dois tipos eu estipulo dois tipos de infestação uma que eu chamo de leve e a outra pesada não existe intermediária ou é leve ou é pesada o que é uma infestação leve de esporóbulo? Uma infestação leve de esporóbulo é quando eu tenho em torno de 10% de infestação na área de pastagem mas moça o que é 10% de infestação como eu posso calcular isso? Ora o padrão que eu uso é o seguinte se eu tenho até duas plantas de esporóbulos em cada 10 metros quadrados isso dá em torno de 2 mil plantas por hectare a minha infestação é leve ou seja eu estipulo mentalmente uma área de 10 metros quadrados na minha propriedade e vejo olha aqui tem uma planta ali uma planta colada de esporóbulos então a minha infestação é leve ainda se eu tenho até duas plantas dentro de 10 metros quadrados qualquer coisa acima disso já é uma infestação pesada então eu tenho esses dois níveis leve e pesada cada uma delas vai ter uma estratégia que eu posso usar de controle que estratégia usar quando a infestação é leve aquela infestação que é até 10% da minha área que a infestação leve só lembrando são aquelas plantas isoladas ou em pequenas reboleiras nas infestações leves as plantas podem ser arrancadas manualmente quando possível evidentemente ou eliminadas com a aplicação dirigida de um herbicida não seletivo como por exemplo o glifosato e aí eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante não há herbicida pós-emergente seletivo registrado para o controle dos poróbulos em pastagem isso é um problema muito preocupante que até o momento a indústria não lançou um herbicida que seja específico para ser usado em pastagem e no controle dos poróbulos que seja registrado ou que seja oficialmente feito para esse fim então naquelas infestações leves eu posso usar ou eu arranco as plantas isso quando possível evidentemente período chuvoso isso é possível que o solo está mais solto e quando eu tenho mão de obra para isso mas quando não dá eu tenho que usar um herbicida e aqui nessa foto mostra muito bem isso aqui havia uma planta de esporóbulos e foi aplicado o herbicida e essa planta foi eliminada ainda falando das infestações leves aquelas plantas isoladas ou em pequenas reboleiras sempre que possível as panículas quer dizer essas estruturas aqui elas devem ser cortadas ensacadas e queimadas em local distante da pastagem né e por que isso gente a gente tem que lembrar que cada semente dessa aqui ela pode gerar uma nova planta e essa planta ela é capaz de produzir 200 mil sementes em um único ano né e essas sementes elas podem ficar vários anos né vivas no solo então lembre daquela daquele detalhe que eu falei há pouco né é uma pandemia então qualquer ato que eu faço para para prevenir ou para controlar não é exagero então se eu puder cortar as panículas né antes de fazer um controle químico por exemplo ou um arranquinho e ensacar isso levar para longe e queimar não é nenhum exagero da minha parte porque cada semente dessa que cair no solo poderá estar gerando uma nova planta que vai me dar dor de cabeça pelo menos pelos próximos 10 anos nas infestações pesadas quer dizer quando a mais de 10% da área está coberta por esporóbulo né quando o controle com glifosato não é mais viável porque o glifosato você sabe não é um herbicida seletivo então se eu for fazer aquela catação numa pastagem com alta infestação vai haver a possibilidade de eu também estar prejudicando o meu capim então quando não for mais possível usar o herbicida como glifosato a necessidade de eu fazer a renovação da pastagem né nesse caso a gente não pode esquecer o maior problema dessa renovação vai ser aquela reserva de sementes que existe no solo né você lembra que eu mencionei há pouco que um solo de uma pastagem infestada ela pode conter em torno de 20 mil ou mais sementes em cada metro quadrado de solo então por mais que eu faça uma renovação da pastagem vai haver a possibilidade que essas sementes germinem no futuro caso essa minha nova pastagem não seja adequadamente manejada agora nós vamos falar sobre o controle químico do capim capeta né pra isso é importante a gente saber que o maior obstáculo pra controle químico do capim capeta em pastagens é a falta de herbicidas pós emergentes seletivos ou seja que não causem problema a pastagem que sejam registrados para o uso em pastagens então não há até o momento né herbicida registrado para o controle do capim capeta em pastagem herbicidas pós emergentes seletivos e o que acontece por isso o controle químico desse capim algumas vezes tem sido tentado de forma empírica as pessoas vão experimentando né com herbicida registrado para outras culturas como por exemplo para milho para cana de açúcar né e na tentativa de se encontrar produtos e doses que controle e que sejam seletivos para as gramíneas forrageiras ou seja a situação atual é que por não ter herbicidas registrados os produtores estão buscando alternativas né essas alternativas eles buscam com herbicidas que são registrados para culturas gramíneas também no caso para milho no caso cana então principalmente essas duas culturas até alguns herbicidas registrados para arroz né então os produtores é precisam encontrar uma forma de controle e por não haver herbicida registrada eles estão lançando mão de herbicidas que são registrados para outras culturas bom então o que eu vou fazer agora vou relatar né não estou recomendando estou apenas relatando alguns casos de sucesso que tem sido reportado por produtores no controle do capim capeta né então nesse caso aqui eu vou relatar para vocês um caso de sucesso que foi ocorrido em pastagem tem sido reportado com o uso de atrazina mais mesotriona mais óleo mineral ou espalhante adesivo especificamente falando né por exemplo em uma bomba costal de 20 litros produtores têm usado com sucesso né 200 mililitros de calipem ou calares né que são produtos registrados para cana e para milho né mais 600 mililitros de óleo mineral ou espalhante adesivo no caso de pulverizador tratou aqueles com capacidade para torno de 300 ou mais litros de calda por hectare né o pessoal está usando 3 litros de calipem ou calares mais 600 mililitros de óleo mineral ou espalhante adesivo os produtores têm reportado que esse tipo de tratamento tem tido relativo sucesso no controle do capim capeta então é o que eu estou relatando para vocês não estou fazendo uma recomendação estou apenas repassando as experiências exitosas de alguns produtores outro relato de casos de sucesso naquelas infestações pesadas ou seja acima de 10% da área invadida por capim capeta há registro de controle satisfatório com o uso de altas doses ou seja 10 ou mais litros por hectare de atrazina 500 mais óleo mineral redutor de pH sem danos aparentes a pastagem de braquiária ou a pastagem de pânico um ponto que eu queria chamar a atenção é que tem sido reportados alguns incidentes de fito de fitotoxicidade na forrageira principalmente em braquiárias tem sido reportado e isso está muito relacionado ao uso de mesotriona portanto é importante que a gente não exagere na dose quando se usar produtos que contenham essa mesotriona agora um ponto muito importante que deve ser observado por vocês no uso de herbicidas no controle de capim capeta é que quando for aplicado herbicida nesse capim nos poróbulos ele tem que ser aplicado nas folhas do capim e não nas suas panículas e quando o solo estiver úmido como assim? bom o que o solo úmido representa? o solo úmido representa que a planta está em crescimento ativo quer dizer eu não vou aplicar herbicida em capim capeta no auge do período seco ou quando a planta acabou de sair de um período seco porque ela está com uma espécie de dormência e no caso das folhas por que é necessário aplicar nas folhas que é o ponto em que ao aplicar nas folhas esse produto o herbicida é transferido para o interior da planta e vai causar o efeito que a gente quer o que ocorre geralmente é o seguinte eu tenho uma área invadida por capim capeta que é o que chama atenção chama atenção aquelas panículas aquela floração dele então o que as pessoas geralmente fazem é que ao entrar com o herbicida numa pastagem acabam aplicando o herbicida nas panículas e as panículas gente não vão transferir o herbicida para a planta então é jogar dinheiro fora outro ponto importante outra recomendação é que não se deve aplicar o herbicida logo após a chuva as folhas do capim capeta são muito estreitas muito lisas e se você for aplicar numa folha muito úmida quer dizer logo após uma chuva ou naquelas manhãs orvalhadas o herbicida não vai aderir a folha e você vai jogar dinheiro fora então não é recomendável fazer esse tipo de aplicação nessas situações e aí eu apliquei choveu forte choveu forte até uma hora antes duas horas antes três horas antes se ocorrer chuva pelo menos até umas três horas antes após a aplicação é interessante fazer uma reaplicação então essas são as três recomendações importantes para quem decidir usar herbicida para controlar o capim capeta a primeira tem que se aplicar nas folhas ah meu parte está passada o capim capeta não tem folha roça espera ele rebrotar e você aplica o herbicida nas folhas não também aplicar quando a folha estiver muito úmida espera para aplicar do meio para frente da manhã preferencialmente a partir das quatro cinco horas da tarde seria um horário ideal para fazer essa aplicação e se chover fazer uma reaplicação agora uma recomendação de grande importância de respeito ao controle integrado ou seja o fortalecimento da pastagem ele potencializa os métodos de controle então o controle químico ele deve ser integrado não adianta eu só aplicar herbicida na pastagem eu tenho que integrar eu tenho que juntar o controle químico com algo mais que eu vou fazer a pastagem então qual é esse algo mais são medidas que incentivem o aumento de vigor da pastagem como por exemplo adubação como mostra aqui a foto replantio daquelas áreas com solo descoberto e controle da pressão de pastagem então eu aplico herbicida mas eu tenho que dar a pastagem condições para que ela volte a ter aquele vigor e com isso possa combater eficazmente o capim capeta e evitar uma reinfestação então o objetivo justamente é essa é impedir é esse melhor dizendo é impedir uma nova infestação por meio daquelas sementes que você sabe que estão no sol então herbicida aplicou mas você tem que dar junto com ele um tratamento eficaz para a pastagem ficar vigorosa agora algumas mensagens importantes nós já estamos finalizando mas que devem ser ditas para que vocês entendam da importância do controle da prevenção dessa planta os poróbulos capim capeta capim vt lucas etc é um risco muito grave para a pecuária brasileira porque ele tem um alto potencial invasivo e de degradação de pastagem o controle dele é difícil e demorado por isso é proibido ter esse capim na sua fazenda se ainda não tem estabeleça um programa de prevenção e se você já tem o capim capeta na sua propriedade estabeleça um programa de controle antes de encerrar essa apresentação eu queria estabelecer algumas classes de produtividade da pastagem em função do grau de infestação com os poróbulos então eu chamo de uma pastagem não degradada é aquela pastagem que está ainda produtiva e que tem menos de 5% de esporóbulos em seguida o que seria uma pastagem em degradação é aquela pastagem que já apresenta uma queda de produtividade e que tem de 5% a 10% de esporóbulos ou seja até 2 plantas por 10 metros quadrados ou seja até 2 mil plantas por hectare e finalmente uma pastagem degradada é aquela pastagem com baixa produtividade sem condições de uso e com mais de 10% de esporóbulos ou seja mais de 2 plantas em cada 10 metros quadrados então aqui você tem 3 classes de produtividade em função do grau de invasão de esporóbulos na propriedade rural bom era isso que eu tinha a apresentar sobre esporóbulos eu sou Moacir Bernardino Dias Filho sou pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e caso você queira saber um pouco mais sobre essa planta eu recomendo que você leia o meu comunicado técnico 268 que fala do controle do capim capeta esse comunicado técnico pode ser baixado gratuitamente na internet no site da Embrapa ou no meu site diasfilho.com.br eu tenho um livro digital vamos falar sobre pastagens que também está disponível gratuitamente para quem tiver interesse pode ser baixado no meu site diasfilho.com.br eu tenho também um manual sobre degradação de pastagem disponível também para ser baixado gratuitamente no site da Embrapa ou no meu site que chama degradação de pastagem o que é e como evitar e o meu livro infelizmente está esgotando mas vocês podem encontrar em alguma biblioteca ou livraria que se fala de processos e causas de degradação de pastagem e estratégia de recuperação foi um grande prazer falar com vocês e espero que tenha sido muito útil esse vídeo para você saber como lidar com essa nova ameaça para a pecuária brasileira os poróbulos o capim e capeta e se inscreva e se inscreva